Olá pessoal beleza bem-vindos ao meu canal tô aqui hoje estão trazendo o primeiro vídeo aqui então da dlc da alpine como diz nosso amigo nireu é o pai estou aqui em live nesse exato momento gravando esse vídeo aqui com a galera né conversando aqui trocando uma ideia para ver a opinião de todo mundo aqui sobre a nova dlc pessoal se estiveram notando um legzinho no vídeo é porque meu pc está quase explodindo estou fazendo live tanto no youtube quanto na outra plataforma né youtube marotinho então quem quiser acompanhar aí as lives do chat que eu vou estar lendo durante essas lives é porque eu vou estar tentando fazer multi multi-stream né mas eu só consigo ler infelizmente um chat eu não consigo ler os dois ainda e esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo esse barulhinho do incente as lives são feitas com incente incente nada mais é que uma plataforma de você pode estar ganhando dinheiro só por estar assistindo a live então fique ligado para mais detalhes entre na live no primeiro link que está fixado nos comentários ou ok a plataforma amarelinha com ninja isso aí ninja limoeiro né é mas beleza eu acabei de criar o mapa certo a gente tá conversando aqui ainda eu andei bem pouco de uma sobrevoada e tal para ver algumas coisas tirar algumas dúvidas ali que já estavam empurrando né nereu é eu nem entrei nada no bagulho para eu já tava falando de bug já meu deus do céu farm sendo farm então aqui então né modo novo fazendeiro já começamos com alguns veículos né já vou estar mostrando veículos para vocês e o mapa vamos começar pelo pela nossa fazenda né onde a gente começa aqui a gente começa um é bem legal mas antes disso galerinha que tá aí no discord quiser dar um oi 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 então a gente começa aqui em um lado bem centralizado até no mapa nessa centro norte do mapa aqui e e e uma área boa até os campos não são caros pelo que eu já estou vendo aqui, mas não é um mapa tão grande e aparentemente é meio difícil ganhar dinheiro no começo aqui, porque a gente começa sem campo, tá? A gente começa só com a parte de vacas ali e tudo mais. Então o negócio é começar trabalhando com grama, tratando das vacas e tal, pra comprar o primeiro terreno ali. Mas dá pra abrir campo ali. Tem área pra abrir campo, né? Ah, isso é só você tirar onde tá a grama e abrir campo. Dá pra abrir um campinho maroto aqui. Mas a ideia... Eu acho que a ideia é você começar com a grama, né? A ideia do mapa, porque foi a proposta, né? Bastante coisa ali relacionada a grama. 9 horas, o sino da igreja tocando. Show de bola. Ok, então, vaquinhas, show. O maquinário que a gente começa, a gente começa com o cortador de grama. Né? Esse cortador que é o AEBCC66, trator da DLC. Começamos também com o Regitrek SKS50 Electric. Primeiro tratorzinho elétrico aí, então, que a gente tem acesso, ele é bem pequeno. Mano, ele é um mini trator, mano. Eu acho que ele é menor do que o Lintrek. Vai ser o menor trator do do game aí, praticamente. Então, temos aqui... É, o Jair Sol, tem um veio um Lintrek bombado, tá? Esse Suey SB700, né? Ah, que legal, mano. É, isso aí é 130 cavalos. É um Lintrek bombado mesmo, cara. Ele é maiorzão, olha só. É um Lintrek bombado. Da hora do Lintrek, cara, que é uma coisa que eu gosto muito nele, é o fato dele esterçar a roda de trás. O bicho é muito bom pra manobrar em locais pequenos. Ele vem aqui com um FL e usa equipamentos pra trabalhar ali com as vacas, né? Show de bola, um peso. Temos também esse tratorzinho que eu achei bem legal. Acho que a pronúncia é birra, né? Meia um... Não, não é um 6155. É um 6105. Ah, vende com o trainer? Tá de birra. Legal. É o mesmo no 13. Tá de birra? Só que você é gabino. Claro que eu tinha pensado nisso também, cara. Olha o atravesseor dele, que legal, né? É o mesmo ponto do... do 13. Ele tinha ele no 13? Sim. Tá cargado e nada, né? É o mesmo trator. Quem jogou o 13? Eu já tenho um trator. Eu não cheguei a jogar o 13. Joguei um pouco do 15, 17 e 19. Pô, mais da hora, cara. É bonitinho. Tração dianteira auxiliar. Que belo. Olha, já. Esse não deve ser agora ver o trator 4x4, que é o 4 pneu igual. Tem qual? Os... O... Da bela marca do elétrico. Ah, o red track. Tá, vamos continuar então apresentando o mapa. Depois a gente parte pros veículos, ok? Deixa eu ativar aqui o módulo de voo. Ah, já tá ligado. Então, beleza. A área aqui que a gente começa, né? É... Temos aqui vários campos e tal. O mapa, ele já tá adaptado pra você jogar com o Season. Eu acho que ele tem um... Você ativando o Season dele, ele vai ativar um gel próprio dele. Certo? E... Eu pretendo sim jogar com o Season, mas mais pra frente nessa série, certo? Vai ser sim uma sériezinha de vídeos aí que eu vou estar gravando e jogando em live e tal e gravando com vocês. Não... Cara, meu canal tem um péssimo histórico em questão de série, tá? Então não espere muita coisa. Mas a gente vai gravar, assim, alguns vídeos aqui conhecendo, explorando e se divertindo aqui na DLC, ok? Tá todo mundo animado pra jogar. O Jefferson tá parecendo criança solta no Carrefour. Mano, eu gostei dessa parte aqui dessa pedra, mano. É que a DLC maioria eu já peguei o bom de anão, né? Se eu peguei o bom, eu ia sair. Aí, Jão. O Jão? Eu já tava olhando, assim. Você acha que o Jão pensou a mesma coisa que o Jão? É isso. Vou cortar as árvores nessa ribanceira aqui. O campo que eu vi ali pra colher ali que dá pra abrir. Eu acho que ele já tem essa ideia mesmo porque tem uma areazinha até aqui em cima, ó. Cara... Oh, dava pra fazer aquele sistema... Você já viu aquele sistema que os caras da... Ah, é daquela... Daquela... Daquela equipe de mod lá de madeireira. A FDR. Eles usam yarder... Não sei o que. Que a máquina fica... Tipo, a máquina fica aqui em cima e aí ela estica um cabo de aço lá embaixo. E aí ela vai pegando as madeiras que vai cortando e... Não, a máquina fica em cima. A máquina fica na parte de cima. Fica em cima. A que puxa em pleno é outro tipo. A que eu vi é uma de um de grandona que daí ela fica embaixo e ela vai empurrando. Ah, mudaram o BGA, cara. Que legal. Olha que BGAzinho mais charmoso. Bunker em U não é mais aquele bunker de atravessar. Então, esse aqui não dá pra usar o Curseplay pra fazer. Mas, ô, bunker em U é mais legal de trabalhar. Falar a verdade pra você. Eu prefiro trabalhar em bunker em U do que aquele de silo que você atravessa. O trem... É, mas é melhor. O trem passa... Pouco ruim pra praticar. Mano, ele... Cadê o trem? Ô, Nereu, como é que vende no trem? É automático? Muito obrigado, pessoal que tá mandando aí os limões. Ok? Muito obrigado, muito obrigado. Cadê o... Eu acho que ele passa automático... Ele vai passar automático e carregar, né? Ou tem algum botão que você aciona ele? Tem lá no... olhar lá. É, eu tô aqui no... Fica perto da R pra carregar. Ah, vá. Não, você não entra no... No trem, eu quis dizer. O trem... O trem, ele... É que assim, o mapa, os outros mapas, eles têm uma linha de trem fixa que ela dá a volta no mapa. Então, o trem não sai do mapa. Aqui, ele sai. Ele vem por um lado e sai pelo outro. Então, ele provavelmente vai ser assim. É que no 13 e no 15 ele ficava parado e você ia lá, apertava um botão e ele ia embora, né? No 15 era assim. No 13, eu não sei. Como é que era, Jefferson? Você lembra? No 13... Ah, mas... Então, você consegue entrar no trem, mas no que você com 13 não teve. Ah, então. No 15, no 15 eu lembro que ele ficava parado. Aí, você abas... Você carregava o tanto que você quisesse nele. E aí, você apertava um botão e ele ia embora. Aí, na hora que ele ia embora, você ainda ganhava... Você ganhava 15% a mais, né? Sim. Era bem legal. É, dá uma grande absurda. Isso aqui, eu achei bem legal, bem bonito, ó. É um ponto de venda e ele tem essa... Caralho, que barulho de mosca. Dá lata de lixo. E os nero que entram nele, ele... Ah, então eu não consegui alcançar ele ali. Beleza. É, tem que acertar o time. Ah, então provavelmente você vai entrar nele e aí você vai dar ré lá e você mesmo carregar. Entendi. Legal, aqui as fábricas e tudo mais. Serve, serve, pessoal. Serve, Nevik, Julinho. Pessoal aí, ó, na The Live aí. Ganhando um salvezão no vídeo maroto aqui. Mano, tá bem bonito, cara. Eu gostei. Eu gosto de farming e tudo mais. Granado mandou uma mensagem no chat do YouTube violentíssima. Fala pra ele... Fala pra ele... Botar os pés de mole que o bicho tá brabíssimo. A serraria, ó. A serraria também tá bem legal. Mano, que som... Ô, João. Oi. Depois, na hora que você vir aqui, você vem perto da serraria e tenta ouvir o som. Mano, é uma serra, mas eu juro que parecia que tava estrangulando uma cabra. Não, pera aí. Caralho, mano, que som feio, mano. Olha, essa partezinha aqui da subida dessa serrinha aqui, mano... Mano, é uma pôncea que vai comer feio o negócio aqui. Nossa. Mas, beleza. O mapa é esse. O mapa vocês vão estar conhecendo mais aí durante a nossa jogatina. Cara, tem muito... Mano, tem muito campo de grama, certo? Mas todos eles dá pra você abrir. Dá pra ver que tem um desenhozinho ali em volta, certo? Então, a gente vai abrir muitos campos, vai cortar muita grama nesses campos e tudo mais. É bem o tipo de serviço que eu gosto de fazer, o que foge um pouco do plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. Eu gosto muito de trabalhar com grama, tanto que a DLC... As minhas DLCs favoritas são de grama, que é a Keverland e a... Anderson. Ah, mas e a Class? A Class foi veículos, certo? Uma marca. DLCs de conteúdo, a Keverland, eu gostei muito por causa do cortador de grama dela, e a Anderson pelo jeito de você trabalhar com eles. Vai ser interessante fazer uns silos, aqueles fardos enrolados aqui. Vai ser bem interessante. E a Straw Harvest? É porque ela não é oficial, né? Mas eu gosto bastante também. Usei muito pouco porque ela é muito cara de você trabalhar com ela. Então eu usei muito pouco, mas eu gosto também. Eu acho bem legal o jeito de fazer as coisas e tal. Então vamos pro... Pra parte... Vamos apresentar então os veículos, né? Onde é que é? Achei a loja aqui. Vamos apresentar os veículos, então. Pra descontentamento de alguns, mas já era esperado, né? A fábrica de chocolate e o restaurante lá, eles são apenas pontos de venda de leite. E a fábrica... Feitífico. Kisely Elegranti, ela compra... Só que eu acho que a fábrica de Kisely Elegranti não é que quiser entrar nela. Dá pra entrar. Leite, chocolate e Kisely Elegranti são as duas aí. Elas compram leite. Entrar nela, é... Dá só ter que chegar com o trator bem perto da parede e daí ir pro lado dele. Aí você entra... Ah, tá, 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 tá. Eu achei que tinha uma porta, eu tava caçando a porta, não. Você quer entrar bugando. Não, não, não. Não tem porta. Não, é bugando, né? Ah, entendi. Então, beleza. Vamos lá, então, conhecer os veículos da DLC. Vamos começar pelos tratores, né? Trator pequeno. Deixa eu só pedir um empréstimozinho aqui, né? Pra não ficar faltando dinheiro. Uma graninha básica aí. Saúde. Obrigado. Ah, velho. Vamos lá, então. Caraca, tem um... Tô bastante aqui. Caraca. Ah, é. Os veículos dessa DLC são todos veículos de pequeno porte, né? Não vai ter nenhum veículo gigante. Então, vamos lá. Valeu pelo limão, Julinho. O Beher, vocês já conhecem. E o SKE 50 elétrico, vocês já conhecem. Que são os que a gente começa. Ok? Nossa, que legal. O negócio de combustível dele marca ali... Ó, o Beher marca a bomba, né? Em 90 litros. E o SKE marca 80 kW. Hora que ele vai gastar, provavelmente. Ah, o SKE 75 é a diesel. E o SKE 150 também é a diesel. Certo? Então, vamos pegar aqui o SKE 75. Ele tem configurações de roda. Ok. Padrão. Caraca, roda dupla, mano. Num trator de 110 cv. Roda dupla, só que... Minúscula, né? Fica bonitinho. Fica fofinho, mano. Achei legal. Caraca, ficou... Ó, tem a roda dupla... É só um... Tipo, uma extensãozinha da roda. Legalzinho, cara. Diferente. Achei engraçado. Copilador de pá carregadeiro. Você consegue mudar a cor... Ah, ele muda a cor. Você pode pôr qualquer cor nele. Ah, legal. Interessante. Apesar que a cor dele eu achei legal. É, vamos dar uma olhada nesse... Ah, tá. Eu achei que talvez poderia ter configuração de capota ou sem capota, mas não tem. Então, beleza. SKH 75. Vou comprar ele normal pra não ocupar muito espaço na loja, né? Só pra gente ver aí. Parece do FS13. Então, estavam falando isso, Julinho. Acho que é o mesmo, né? O Jefferson comentou que até o som dele é igual. TT 281 Plus, certo? 92.000. Ele é um... Cara, eu não sei como seria o nome disso aqui, mano. Eu não sei como é que classificaria esse negócio aqui. Mas ele é interessante. É um maquinário diferente, né? Ele tem um três ponto frontal meio esquisito ali. Um três ponto traseiro. Não vai ser muito forte, né? Ele tem 109... Quer dizer, 109 cavalos até que é bem fortinho. Ó, modelo de pneu novo. Olha esse pneu largo, que diferente. Eu acho que é uma função bem legal pra você ver que ele tá trazido. Cara, ele tem roda dupla. Que função? Você já parou pra pensar o que acontece quando dá uma pane seca em um trator elétrico? Que ele dá uma paninha seca? Como é que seria uma pane num trator elétrico? Não seria pane seca. Ele não ficou seco. A bateria não é molhada? É um apagão. Porque se for pensar... É um apagão. Verdade, é um apagão. É um apagão. Se for parar pra pensar, a gente não fez algo pra você puxar a eletricidade. Então isso aqui seria pra rebocar o tratorzinho? Sim, só que aí você usaria o reboque que veio pra rebocar o cortador manual. Porque se você empurrar os outros tratores com esse aqui, você não consegue. Mas se você empurrar o trator elétrico, ele meio que fica sempre no neutro. Entendeu? Ah, que legal. Interessante esse trator elétrico. Sim, parece que a frente dele é feita pra isso. Parece que pra... Será que no engato, o terceiro fez ponto do trator lá e levanta ele? Não, levantado não levanta ele. Não, eu nunca testei. Lintrek 130... 130. Trinco o quê, meu? Trinca ferro? 130. A evolução do Lintrek que a gente já tinha aí, né? O motor um pouco mais forte. 130 cavalos já dá pra... 136 cavalos exatamente. Mais exatamente. Já dá pra brincar bem. Lintrek é um dos meus tratores favoritos pra mapas pequenos. Como, por exemplo, o... Rolf Bergman. Certo? Por causa que ele esterce a roda de trás junto com a roda da frente. A gente já tem um desse lá. Eu já mostrei pra vocês. Então, não vou estar adquirindo. Só deixa eu ver as configurações dele aqui, rapidão. Beleza. Tem um modelo de pneu largo. Seu pneu largo. Vou ler pra carrega dele. Ok. SKH 150. Esse trator, ele é interessante. O modelo de suspensão frontal dele. Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu achei bem legal. Ela é dividida aqui, ó. Bem na junta da gabine. Com a parte da frente. Ela tem uma... Um... Fala um eixo aqui que ele serve de... Separa, né? O movimento horizontal do veículo. É bem interessante isso daí. Ele não tem balancinho aqui na frente. Bem diferente. É diferente, né? O modelo de suspensão é diferente. Que você vê em... É, me lembrou... Articul. É, me lembrou, por exemplo, o modelo de suspensão dos caminhos tratores da Volvo. Bem legal. Trelleborg, Michelin, Mitas e Nokia. Trelleborg. Roda dupla. Legal também. Michelin também tem roda dupla. E o Mitas também tem roda dupla. Ele fica bem legal. Show de bola. Copador pra carregadeira. Um trator de 150 cavalos. Bem legal. Ele muda a cor também, né? Apesar que eu gostei... Eu gostei bastante da cor original dele. Talvez... Vamos ver uma cor que talvez ficaria legal nele. Preto. Ficou legal. É, sei lá. Eu achei a cor dele e já tá ok, sim. Muito obrigado, João, pelo limão. Tamo junto. E aí, beleza. O próximo é da classe. Ok? Tratores médios? Não. Tratores grandes? Também não. Mas de qualquer forma a gente dá uma olhadinha aqui. Não. Caminhões? Não. Colheitadeiras? Não. Forrageiras? Não. Colher de batata. Vamos olhando todas as categorias. Vai que tem alguma coisa aí que a gente não viu. É... É uma plantadeira, um larado e um agrácio. Não, tem mais coisa também. Não, tem mais coisa também. Tem grama também. Certo. Sem cadeiras, né? Ah, parece que é trator de 3. Negócio de grama ali. Caraca! Pneu normal. Só um segundo. Pneu normal, que parece uma carriola, né? Pneu largo. Pneu de ferro. E aí os pneu de ferro, cara. Rolo aerador. Caraca, que legal. Mano, pensa em andar com um desse aqui no asfalto? Barulho que ele vai fazer. É um... Qual que é o que você está falando? 281, 291? 281. Aquele que é... Acho que vocês falaram que era para empurrar o trator elétrico. Aham. Ele também é um portador de grama. Isso, ele é... Tem. Ah, beleza. Temos também o Lintrek aqui em vários, né? Que é o Unitrek 122 L-Drive. Esse aqui é interessante porque eu quero ver uma coisa nele que eu vi no vídeo e quero ver se está funcionando aqui. Esse tratorzinho aqui... Esse trator... Esse veículo aqui ele já tinha como mod, certo? Mas não tão detalhado quanto esse. Caraca, mano. Olha essa parte... Do... Do chassis dele, cara. Como que está bem detalhado. Nossa, é... Você perde em tanto detalhe. Nossa Senhora. Parabéns. Não é comum ver alguma coisa assim tão detalhada isso aqui. Ficou legal. Os caras botaram... Ah, que legal. Dá para pôr hidráulico frontal nele. Ele é... Esses veículos em multiuso, né? Lembra um pouco o Unimog da Mercedes também. Pelo ali pneu largo. Ele tem roda dupla também. Mano, tudo tem roda dupla. Acho que é para não cair. Para capotar, né? É, as ladeiras. Ladeiras? É, as ribanceiras, né? Ele muda a cor também. Dá para deixar de laranjinha. Ah, laranjinha ficou legal. Ficou bonito. Vou pegar ele aqui, laranjinha, então. Vou botar o três ponto frontal nele. Show de bola. Tá, agora vamos então para implementos. Rebox. Não. 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 Autocaregador. Barra de corte. Se não tem qualificadoria, não vai ter barra de corte. Barra de forrageiras. Não. 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 Arado. Arado tem. Servo 25. Arado de pequeno porte com a roda de ferro ainda ali para... Na parte traseira, disco e tudo mais. Interessante, né? A bela de uma lâmina. Bem bonita até. Tá bem legal a lâmina. Olha a lâmina. Achei legal. É, a lâmina. A lâmina tá bem legal. Bem bonita. Aí dá. Puntier. Certo. Legal que o símbolo vem grifado na última lâmina lá. Legal. É, esses... É... Como é que eu... Como é que eu... Seria o nome? É... Implementos, alguns eu não vou estar comprando, tá, pessoal? É mais pra mostrar mesmo. Então, não tem uso. É um cultivador. Ele vai cultivar a terra. O arado, ele vai arar a terra. Ixi, ó. E... Beleza. Então, temos aqui o... Eskindro, né? 3020. Da Puntiger também. Veio aí nessa DLC. Olha que legal. A grade de disco dele é... Elas são invertidas ali. E dá-lhe mais um incêndio. A galerinha que tá assistindo a live aí. Tá ganhando dinheiro, pessoal. Viu? Simples, fácil, prático e rápido. Graças de disco também temos uma terra disc. Bem legal. Ela desdobra ali mais dois discos. Bem interessante. A grade na frente e atrás, né? Pra revirar o solo. E o quebrador de torrão ali por último. É legal. Já deixa o solo prontinho pra trabalhar. Grades rotativas. Infelizmente, Nero, não. Temos nem uma grade rotativa nova. Eles não gostam de grade rotativa. Semeadeiras. Vamos lá, então. Semeadeira. Veio muitas semeadeiras nessas últimas DLCs. O que é interessante. É... Como eu disse, eu quero usar a semeadeira pequena da Borgoth. É pequena, entre aspas. Ela é 8 metros. Então, eu vou estar usando ela, provavelmente, aí no mapa. Pra gente usar meio que todos os veículos, né? E sair um pouco dos veículos padrões. Apesar que a Leon 303 é a semeadeira que provavelmente a gente vai começar. Já que ela é pequenininha e baratinha e tudo mais. Certo? Bem legal a semeadeira. Sistema ali de... De vácuo dela. Espalhador de fertilizante também não. Esse espalhador de strume aqui eu sei que vai ter o do Unitrack. Então, eu vou pegar todos aqui pra gente dar uma olhada. Certo? É um cilindro gigantesco esse do Unitrack. Eu acho bem legal. Bem diferente. Certo? Vou estar pegando aqui. Ah, mas esse aqui é como mod. É, tinha. Baixa lá e joga. Então... Não é tão detalhado, pessoal. Tem muita coisa que já saiu em mod. Mas não é... Não é a mesma coisa, cara. Nunca é. Então, na minha opinião, vale a pena. Certo? Você ter assim... É... Igual o pessoal que comprou aí também antes e tal. Recebeu... Pagou bem mais barato e tudo mais, né? Então, eu acho bem legal essa parte. Esse daqui eu achei bem legal. Olha só o detalhe da tampa dele. Tem como os caras dizem que a tampa pra lavar. Legal esse aplicador de strume líquido. Ele tem prato distribuidor e tem a opção aqui com tubos de irrigação. Prato distribuidor ele tem o alcance de 10 metros, tubo de irrigação. E tem... What? Distribuidor giratório. Deixa eu ver. Mas não. Esse que eu já acho que vai invocar. Tá, ok. Pois é. Ele vai de um lado pro outro. Isso, vai. Que nem um Yang. Mas ele vai tão pouquinho... O prato de espalhamento pega bem mais. Não, ele não gira em si já. Se ele vai tipo... Não, eu sei. Mas eu falo a distância que ele joga. Porque o prato joga 10. Ele joga 5. Tá. Mas é 5 pra cada lado. Ah, já que é assim sim. Eu acho que não. Bom, testa. Eu vou testar aqui. Eu não vou porque eu quero testar o trem aqui agora. Seifadeiras. Seifadeiras. Seifadeiras temos algumas coisas interessantes. Temos aqui a F240. Seifadeira pequenininha. Precisa de 40 cavalos apenas. Temos ali as luninhas e os barrinhos de corte. Chega que a gente já começa aqui no mapa. Temos a Nova Alpine 261. Meu Deus do céu. É a da Puntiger. Certo. E temos também a Nova Cat. Dezenta e um Alpha Motion. Essa daqui é a que vai engatada na outra ali. Que dá pra você fazer com aquele sistema triplo. Junto aqui com a outra Nova Disque. Ah não. Pior que não. Essa Nova Disque vai atrás só. Ah, ela não tem 3 pontos não. Ah, então essa aqui vai atrás apenas. E essa aqui vai na frente apenas. Não é igual àquela outra. Da Nova Cat X8ED. A X8ED ela tem ali a... A Gearbox aqui no meio. A caixa de marcha digamos assim. Pra poder fazer uns cortes diferenciados. Certo. Então essas daí são as cortadilhas. Máquina de virar feno. Temos algumas interessantes aqui. Temos essa daqui. A Pint. 4.4. Tem bastante coisa da Puntiger. Esse aqui é um virador de feno de 4,4 metros. E temos aí um de 8,9 metros. Bem interessante. Falou Puntiger. Cheio de frescura. Então é porque no dia que eu apresentei o negócio lá. Eu joguei no Google Tradutor. Pra ver como é que falava. E eu fiquei com isso na cabeça. E agora é Puntiger. Em leiradores. Temos alguns em leiradores interessantes. Temos esse daqui. O Alp. Não. Alp. Não. A dele ser. Favorito. 254. Da SIP. Bem legal. E aí. Ah. Ele tem também. SIP. E SEP. Com. Levário. Deve ser alguma coisa ali. Na marca lá. Interessante. Muda a cor dela. É interessante. É tipo a Kaverland e a Vicon. Uhum. Temos também esse. Air 300F Alp. Esse aqui. Ele tem aquele sistema de. Ele puxa. Né. A grama. Joga aqui em cima. E a esteira vai jogar pra um dos lados. É. Bem interessante. Né. O mesmo sistema que usa-se nos. Cortadores da Kaverland. Achei legal. E pelo tamanho dele. É. O cavalo aí é legal. É. O PC de 100 cavalos. Ele tem 3,5 metros. O outro aqui. Precisa de 20. Mas ele é só 2,5 metros. Ah. E depois temos. Um liderador desse aqui. Mais comuns. Né. Temos o. Top 3,4,2. Top. Top. De 3,4 metros. O nome dele é 3,4,2. Mas ele tem 3,4 metros. Então. Aquele 2 ali. Sobre. É o que? Esse 2 ali. Não. Não era zero. É. Aí. Beleza. Temos um outro liderador. Um pouco maior. Aqui. De 6,9 metros. O dele. Só o pneu. Ok. Continuando. Carregadores. Carregadores. Se eu não me engano. Temos um da. Isso. Do. Unitrack. Que ele carrega por detrás do carregador. Isso é bem interessante. Já que o carregador dele não é de arrasto. Ele não tem ali a parte de recolhimento frontal. A parte de recolhimento dele é bem atrás. E aí. Vieram alguns outros carregadores da Puntzinger. Né. Que a gente antes. Não tinha. Se eu não me engano. Esse carregador. A gente tinha no 17. E agora ele voltou. Eu lembro de ter visto um carregador desse. Talvez. Pode ser que eu tenha baixado o mod. Né. Na época. 16.100 de capacidade. Parece pequeno. Mas ela. É porque enche até em cima. Né. De grama. Então por isso que a capacidade dele é bem boa. É. Esse outro aqui. 20.000. E o último ali. 26.000. Relação preço capacidade. Você consegue. Com 61.000. Você compra dois do pequeno. E carrega 32.200. E ainda sobra 10.000. O outro só carrega 26.000. Um pequenininho compensa mais. Tecnologia de fardos. Interessante. Veio aqui então. A tecnologia de fardos da Quintzinger. Né. O fardo redondo. A outra aqui. Que já faz o fardo redondo. E embala. Bem interessante. Certo. Bem legal. Vão umas enfardadeiras aí. Bem bonitas. Podia vir uma ideia. Se ele botou serra. Animais. Animais. Animais não. Transporte. Não. Niveladora. Não. Cargadora frontal. Não. É. Acho que. Agora. Não vai ter mais nada. Vai ter alguma coisa ali em vários. Pelo que eu sei. Peso. Não. Não veio peso novo. Tá. Aqui em vários. Então. A gente tem algumas plataformas. Né. A plataforma do Unitrack. Pra tá carregando ali. Coisas. Né. Aviatórios. Ah. Ué. Você bota o chassis em cima dele. E ele só tem um engate de três pontos. Ah. Que legal. Você consegue botar um engate de três pontos no Unitrack. Na parte de trás dele. Mas aí você vai usar esse chassis. Que só tem um engate ali atrás. Porque daí ele tem esse sistema de transmissão por aqui ó. Porque ele tem realmente. O Unitrack. Ele tem uma saída de cardan ali. Só que ela nunca chegava até lá atrás. Ele tem que fazer essa transmissão. Legal. E aí essa carretinha aqui. Parece que tem aqui. Achei interessante. E temos também aqui a outra carretinha. Isso aí é tipo um extensor, né? Tipo um extensor. Ele joga um três pontos lá atrás daí. Legal. Interessante. Legal. É. A impressão minha. Essa carretinha tem uma área estrela de liga leve. Tá ligado? Só faltou um som aqui em cima. Então. Isso aí engata atrás da camioneta. Né? Ué? Atenção pessoal dos mods aí. Uma somzera em cima. Né? Ué? Beleza. Agora eu vou estar mostrando aqui então os veículos. E eu acho que está faltando veículo aqui. Eu acho que eu não comprei. Qual está faltando? Agora eu não sei. É. Está faltando um trator aqui. Não devo ter comprado então. Ó. O interior dos veículos, né? É interessante o veículo. É. Parece cair aqui. Acelera bem. Ah. Eles testam a todas as rodas também. Caraca. Caraca. O bicho vira quase no próprio eixo. Show de bola, mano. Esse tratorzinho aqui. Gostei que ele vira os eixos ali. Vamos ver o outro aqui. Esse aqui ele parece um tele-render, né? Um manipulador telescópico. Mas tem um negócio para manipular telescópico também. Entendi como que o trem funciona. Você pega, para ele, enche e deixa ele vender. Aí você solta ele vai embora. Aham. Não. Tipo, ele vai levar o tempo, né? Só que a hora que ele passa da barreira do mapa ele vem. Ou você vai ver que vai ter a barreira. É, eu acelerei ele até ele passar a barreira, né? Porque eu estava com pressa. Ah, que legal. Tem como que você muda esse negócio de direção. Ah, enquanto vem do arco de madeira. Não, não. É uma chapa. Vou pegar o outro ali para dar uma olhada. Caraca. Tem como você deixar só para ele manobrar a parte de trás. Ele fica, tipo, meio empilhado. Aí o modo carangueiro foi direcente de usar. O servidor lá deu certo, Leandro? Deu. Está online. E a DLC apareceu? Sim. Beleza, já vou lá pular o save game. Ele vai continuar jogando. É só terminar aqui de gravar. Legal aqui o engenharador. Ah, ele muda aqui o lado. Faixa esquerda. Caraca. Mano, o três ponto frontal desse bichinho aqui mexe. Ah, é próprio para isso. É próprio para isso. Olha só. Olha só. Olha. Que legal. É o que é diferenciado ali. Ah, como é que eu mudo a faixa? Ah, levantar. Baixar. Alternar o modo de trabalho. Ah, faixa da direita, faixa da esquerda. Você encontrava o turno no mouse também? Não, só para os lados. Beleza, interessante. Ok. Vamos só pegar ali. Dá licente, galera. Mais um. Pegar ali o outro trator. Eu peguei um. Esse aqui. É barato até esses tratores. 116 mil. Trator de 150 cavalos. Novo, né? Porque você tem o Fiat. Ah, ele também está assistindo as rodas. Ah, legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. A questão de suspensão dele. A grama, esse barranquinho verde tem física. Aham, olha lá que legal. Ele meio que é solto ali. Ele está no chassi. Ah, e ele não tem aquele balancinho dele. Tem que estar meio os barcos. Trator dele é nada da real, rapaz. Ah, mano. Eu acho que esse aqui, tipo, se eu andar igual na foto que ele apresentou esse negócio dele. Ele estava ensinando uma pedra, mano. Deve ser tipo para isso. Olha lá, vamos passar tipo assim. Viu? Aí ele está sempre... Passar a traseira para você ver. É, então. Ele está sempre com alguma parte... Mais partes em contato com o solo, né? Se ele ficar assim. Porque se não ele ia erguer aqui. Na hora que ele desse um contrapeso, ele ia erguer a roda de trás. Ia ficar só com duas em contato e duas no Ike flutuando, né? Aqui ele está sempre mantendo as rodas em contato no solo. É por isso que o trator, o caminhão de tratores, geralmente é assim. Beleza, agora uma coisa interessante. O Nitrek. O Nitrek, ele tem um negócio aqui na frente, no painelzinho dele, que é interativo. E é isso que eu estava mais curioso para ver. Vou pegar ele aqui. É. Ele estreça todas as rodas também. Né, já que não é uma simples fotinha. Não, não é uma simples fotinha. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, eu conectei ali. É que não dá para dar zoom, mas ele... Eu soltei e ele fica vermelhinho. Eu conectei e ele apareceu um implemento conectado. Certo? Vamos dar um F11 aqui e fazer um... Um enchimento aqui. Preciso apertar X para desdobrar. Vai só. Beleza. Vai espalhar. Ah, aqui não está... Aqui não está espalhando por causa que a terra não é minha. Tem como comprar lá, eu acho. Vai que ele vai somar lá. É, ele vai meio que espremer, né? Deixa eu sair ali para o campo 19, que daí eu consigo... Será que eu não estou com o Store Delivery, senão eu não poderia ter comprado já direto lá. O problema desses veículos que estrear essas rodas ali atrás é que os bichos quando começam a virar livre de uma vez, mano. Reseta o campo, gente. Não, é só para ver ali se o nível dele vai mudar ali, se vai aparecer alguma coisa. Interessante, o painel interativo está aí, né? Vamos ver isso aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Acho que ele só aparece conectado. Mais informações sobre o trem. A hora que ele sai do mapa, você escolhe se você quer vender ou não. Porque você não precisa dar ré para levar para o Espírito. Não, é... Estrumeu é um negócio que gasta absurdo, mano. Estrumeu. Cara, ele só mostra quando é equipado. Tá, já volto. Vai lá. Tem certeza? Eu vou mostrar o negócio lá do giratório lá em cima. Beleza, interessante, cara. Vamos ver esse bagulhozinho aqui. Diferenciado? Não, virou um painelzinho leiteiro. Podia ter um tank de leiteiro dentro para ele, né? É, não tem. Vamos dar um F11 aqui. Vamos encher esse aqui também. Ah, tá. Isso aqui você escolhe a direção que você quer jogar. E você escolhe o ângulo? Como assim, mano? Caraca, mano, que legal. E aí? Olha só que legal, mano. Deixa eu abaixar aqui. Será que ele joga em menos? Ah, se ele tiver virado para baixo, ele joga em menos instância. Ah, só que se ele tiver virado para cima, ele não joga perto. Ele só joga lá na frente. Aí você tem que depois passar com ele virado para baixo. Interessante, interessante. E gasta, hein? Gastar isso é verdade. Gasta. Absurdozinho. Também, né? Legal, cara. Eu gostaria de passar duas vezes, no caso, né? Uma passando perto e depois a outra passando longe. Legal. Mas é isso, então, pessoal. Vou finalizando esse vídeo. A live não vai finalizar ainda, não. Eu estava finalizando a live quase. Vou finalizando esse vídeo aqui. Muito obrigado aí, né? A todos que assistiram. Compartilhe o vídeo. Deixa aquele like maroto para estar dando aquela fortalecida. Compareça nas lives no primeiro link. Primeiro link aí que está fixado nos comentários. Venha conhecer mais aí do dia a dia no... Como é que é? Ever... Como é que é o nome do mapa? Eler Grant? Acho que é Eler Grant. Então, venha aí dar uma olhada na DLC da Alpine. Que eu vou estar gravando e jogando aí diariamente. Pelos próximos dias, pelo menos, né? Vou dar uma paradinha lá no PV Count para estar dando uma focada aqui no conteúdo novo. Certo? Só antes de eu finalizar, que eu já ia me esquecendo. Eu quero ver aquele negócio ali do extensor. É, realmente, é um extensor mesmo. Ele conecta o outro lá. E aí você passa a ter um três ponto ali na traseira do Netreca. E aí dá para você usar ele para cortar grama. Dá para você usar ele para outras coisas. Porque o bichinho não faz tudo, né, cara? E aí eu vou comprar ele e os emprendos. Agora é sério. Pessoal, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Falou. O que é isso?